Olá a você que vai fazer o Enem esse ano. Hoje vou resolver as questões 50, 51, 52, 60 e 70 do Enem do ano passado, de 2016, do Caderno Azul. O item 50, a questão 50, ela fala sobre a transformação do acetileno para o benzeno. E ele fala que pode-se obter o benzeno através do petróleo, mas um dos melhores métodos de obtenção dele também pode ser através da trimelização do acetileno. Então ele quer saber nessa questão qual que é a variação de talpia dessa reação. E ele me deu essas duas equações para tentar encontrar o ΔH. Então essa questão é de lei de Hess. Então para definir, para conseguir encontrar o valor do ΔH, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essas duas equações para tentar obter a que a gente precisa. Então observe aqui, na equação que a gente precisa, nós temos o acetileno C2H2 nos reagentes. Então vamos olhando nas duas equações, o acetileno está aqui. Observe aqui, na equação original, eu tenho 3 na frente do acetileno. Então o que acontece? Eu vou ter que multiplicar toda a minha equação por 3. para poder obter 3 mols que nem está aqui. E observem que o benzeno está no produto da equação que eu quero chegar. E aqui, na minha equação 2, o benzeno está no reagente. Então por isso, como eu preciso que o benzeno esteja no produto, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que inverter essas duas, vou ter que inverter essa equação. Quando eu inverter essa equação, o meu ΔH vai mudar de sinal, porque eu vou estar representando o caminho inverso. Se, no caso, ele está representando A ainda é exotérmica, a volta seria é endotérmica. Então com isso, a ideia agora é reescrever essas duas equações aqui embaixo, de modo que a gente consiga obter a que a gente necessita. Então lembrando que a equação de cima, a primeira equação, eu vou multiplicar por 3. Então a primeira equação vai ficar 3, C2H2, mais 3 vezes 5 meios, 15 meios de O2, que formam 3 vezes 2, 6CO2, mais 3 vezes 1, 3 águas. Reparem também que o ΔH é menos 310 quilojoules, só que por mol. Então para 1 mol de acetileno eu tenho essa energia, só que nesse caso nós temos 3 mols. Então com isso, o meu ΔH também vai ser multiplicado por 3. Então toda essa equação vai ter um ΔH de menos 310 multiplicado por 3, menos 930 quilojoules. E aí de baixo a gente inverte. Então o 6CO2 mais 3 águas, vem aqui para frente. Então a equação 2. 6CO2 mais 3 águas, quando se juntam formam o benzeno, C6H6, mais 15 meios de O2. E o ΔH é de mais 780. Então agora nós temos as duas equações. Vamos somar as duas equações para obter a equação que a gente deseja. Quando eu for somar, como você queira uma equação química, nós temos uma igualdade. Então se eu tenho 3 águas antes da seta e 3 águas depois da seta, eu posso aplicar o teorema do Jack Stripador. Só ir cortando geral. Então eu posso cortar, cancelar isso com esse. 6CO2 com 6CO2. 15 meios de O2 com 15 meios de O2. E com isso sobra só quem? 3C2H2 e 1C6H6. Então a gente reescreve aqui embaixo. Quem sobrou? 3C2H2, formando o C6H6. E o ΔH dessa equação vai ser o quê? Vai ser justamente a soma entre esses dois ΔH. Então menos 930 mais 780. É uma subtração, né? No caso, vai dar um valor negativo. Então ΔH vai ser igual a menos... Então reparem aqui. Menos 930 com mais 780. Zero menos zero. Zero. Pega emprestado aqui. 130, ou 130 não, desculpa. 13 menos 8, 5. 8 menos 7, 50. Então é o quê? Menos 150 quilojoules por mol. Bom, e esse é a variação de talpia da equação que ele queria. E com isso a alternativa correta é a alternativa C. E com isso a gente quer saber o que acontece depois de fazer um teste em que se adiciona ácido clorídrico a uma espécie de água e depois adiciona-se ácido sulfúrico nessa espécie. E quer saber o que acontece com esse teste. E por isso ele nos deu a situação problema de uma contaminação com o carbonato de bário. O carbonato de bário, ele é solúvel em ácidos. E no meio ácido, como ele é solúvel, eu vou ter a fragmentação do cátion e do ânion da ligação covalente entre o íon carbonato e o cátion de bário. Então eu vou ter o CO3 2- e o BA 2+. E se ele entrar em contato, esse bário entrar em contato com o íon sulfato, o SO4 2-, ele se precipita, ele na realidade vira um sólido branco e se precipita da água. Então, se eu quero saber se minha água está contaminada com bário, eu vou fazer justamente esse teste que ele propôs. Coloco num ácido. Se eu colocar num ácido, se tiver espécies de bário, elas ficarão na forma iônica. Ficando na forma iônica, eu reajo com o ácido sulfúrico. Quando eu reagir com o ácido sulfúrico, eu vou o quê? Vai acontecer a reação de dupla troca. Onde o bário, na verdade, sempre se troca. O bário entra no SO4 formando o sulfato de bário, que é um sólido. Então, que se precipita. Então, para determinar se minha espécie de água tem íons de bário ou carbonato de bário, eu faço esse processo, que dá justamente a alternativa C. Então, vamos marcar aqui do nosso gabarito. Alternativa C.